Será que a gente precisava de um novo filme da franquia Predador? Meu nome é Túlio Dias, sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco. Se você tá aqui pela primeira vez, deixa o seu like, se inscreve, ajuda o canal a crescer. Bom, respondendo a pergunta, talvez a gente precisasse sim de um novo filme da franquia Predador, afinal de contas é uma das franquias mais legais de ficção científica, ao lado ali do Alien, mas um pouco bem abaixo do Alien, apesar dos últimos filmes do Alien não serem grandes coisas. Nem do Predador, vamos combinar, né? Mas nesse Prey, a Caçada, a gente tem uma história que se passa muito antes do primeiro filme, o filme estrelado ali pelo Schwarzenegger na década de 80. Ele faz algumas referências, inclusive, a esse filme. Por exemplo, a cena em que a protagonista entra no barro e aí o Predador não conseguiria vê-la, né? Caso eles se cruzassem. Então tem bem essas pequenas homenagens, mas ele segue uma linha original, sabe? Ele segue uma linha independente, até porque o filme que se passa em 1700, eu assisti na versão dublada em Comanche, que é o idioma original dos nativos. E, cara, é um filme bem legal. É um filme bem legal. A questão, né? A gente tem uma protagonista feminina, então eu não me recordo, fora no Predadores, aquele que tem Alice Braga, eu não me recordo da franquia ter colocado protagonismo pra uma mulher, então esse é um outro ponto diferenciado. Em toda a cultura que é retratada na questão ali dos nativos, é, cara, o homem que tinha o destaque, o irmão dela, né, da protagonista. Era o cara que fazia tudo, era o cara que era admirado, era o líder de guerra, né, da tribo, mas era usando as ideias, os planos dela. Então, a forma como o longa trabalha isso é bem interessante. O Predador, que é sempre uma atração à parte, não sei se a gente pode virar e falar que tem o mesmo impacto que teve, né, naquele filme com o Schwarzenegger, na própria continuação, ali nos anos 90, com o Danny Glover, porque era novo, era uma novidade, e hoje o Predador já não funciona assim. E a gente tem uma tecnologia, né, pra criar efeitos visuais muito mais funcional. O Dan Trechterberg, que é diretor do Rua Cloverfield, ele é muito eficiente, né, ele consegue criar ali o ritmo, contar a história bem, mas é como se ele já tivesse entregado o jogo no que se diz na apresentação do Predador, sabe? Ele não tenta fazer algo ali inovador, ele simplesmente trabalha com esse Predador, uma criatura diferente, né, um capacete ali, ao contrário do que a gente viu, né, que era um pouco metálico, esse parece ser um osso, um esqueleto, alguma coisa assim. Então, ele trabalha esse Predador de uma outra forma, que, assim, faz jus ao que é o personagem, a importância dele, mas não chega a superar, né, as introduções que esse personagem teve no filme com o Schwarzenegger. Então, o Prey é um puta filme de ação, recomendo pra todo mundo que gosta do gênero, e se você, como eu, gosta de Predador, eu acho que você vai se amarrar, porque ele entrega tudo o que ele promete, e a gente gosta de filme assim. Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber a sua opinião. Você já viu o Prey? Gostou? Conta aí! Tchau!